Então, cuidando para não perder o volume, tá pessoal? Não posso perder esse volume, eu já consegui delimitar isso com a minha, com o meu mock-up, né? Eu já tenho o volume correto ali. Aí, essas partes aqui que ficaram a rebarba, ó, você pode remover, tá? Vou fazer a remoção delas, ó. Tá um pouquinho úmida a minha cerâmica, vou fazer, vou tirar um pouquinho essa umidade, tá? Vamos lá, primeiro a gente vai trabalhar toda a vestibular, né? Eu posso estar utilizando aqui, ó, para remover agora essa parte das ameias, ó. Eu estou utilizando uma espátula, tá? Para ser um pouco mais eficiente, ó, remover mais rápido um pouco, ó, tá? E aí eu venho com o pincel e vou modelando essa raiz, ó. Eu preciso formar o quê? A raiz, né? Eu preciso, essa, essa parte que eu removi é a parte que eu vou deixar para entrar com o tecido gengival. E aí eu venho com o meu marteir, é um pouco mais rápido. E aí eu vou deixar o meu marteir, né? E aí eu vou mandar.